Montanha, praia, sabe onde? Lugar onde aventureiros pedalam vida e vontade. Prince is new before you, that's what I said now. Prince is, Prince is who I know you, just go out of here. When there's diamonds in his pockets, and that's a trip now. This one, see the most to buy you rockets, ain't in his head now. A preparação parece a mesma pra todo mundo. Aperta daqui, encaixa dali e abastece pra não faltar durante a viagem. O combustível varia, cada um com a sua mania, seu truque pra chegar na frente. Alimentação, preparo físico, uma boa noite de sono, boas noites de sono, né? E se cuidar bem. Assim está tudo pronto para a viagem, certo? Não, nada certo. Quando a distância é de 100 quilômetros e as pedaladas são milhares, tudo pode acontecer no caminho. Mas os apaixonados pelo ciclismo fazem de tudo. Vale até passar a lua de mel pedalando. Ah, é uma loucura, né? Porque a gente queria viajar e de repente pintou essa corrida e ele quis ir participar. Primeiro lugar, vem a bicicleta. A largada em São Conrado, zona sul do Rio de Janeiro. Os 74 ciclistas seguem para a Barra da Tijuca, passam pelo recreio dos Bandeirantes, Grota Funda, Pedra de Guaratiba e voltam ao ponto de partida. O caminho é cheio de ladeiras, a natureza é privilegiada. Lindas montanhas e praias, o problema é ter que pedalar tanto. Os que ficam no caminho podem, pelo menos, admirar a paisagem. A volta é difícil e muito disputada. Um pequeno grupo se destaca. Um tenta se livrar do outro andando em zigue-zague. Os triatletas Alexandre Ribeiro e Marcos Ornelas lideram por um bom tempo, mas não adianta. Até a reta final não dá pra saber quem vai ganhar. Na chegada, a vitória da experiência. Afinal, César Viana é o tricampeão da quinta prova de ciclismo de rua do Rio de Janeiro. Seu segredo? Muito treino. Funda, César Viana é o tricampeão da quinta prova de ciclismo de rua.